Olá, hoje é 19 de agosto de 2021, vamos ver aqui os resultados de hoje, né, do E-Trade, agora é 11h35, a gente já costuma parar aí antes do meio-dia, né, bom, tivemos aqui alguns loss pequenos, né, só um aqui um pouquinho grande, no mais, fechamos aqui positivo, opa, sempre erro, não sei porquê, aqui poucas operações, né, é claro, quanto menos melhor, mas nem sempre dá certo assim, né, aqui só teve um pequeno loss, ó, então, dia positivo aí nas duas contas, belezinha? Valeu!